Galera, eu já garanti o novo God of War lá na Individual Games. Aproveita e pega o seu God of War lá em mídia digital, que eles te entregam na pré-venda e você já pode jogar logo no dia do lançamento. O link é o primeiro que está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês, com base aí neste maravilhoso jogo que está para sair, que é o novo God of War, eu decidi trazer esse vídeo aqui para você que está querendo jogar God of War, está no hype aí, ou simplesmente não vai ter a possibilidade de jogá-lo. Eu estou trazendo neste vídeo os jogos que são parecidos com esse novo God of War de 2018. A gente sabe, a gente foi bombardeado de gameplays aí, que o jogo teve diversas e diversas mudanças drásticas, principalmente no seu combate e no seu estilo todo, no estilo de câmera e elementos de RPG e etc. E com base nisso, eu decidi mostrar jogos que são parecidos com o God of War, principalmente para você aí que talvez não vai pegar o God of War agora, talvez não tenha o PlayStation 4 e queira jogar algo assim um pouco parecido, né? Lembrando que os jogos aqui não são idênticos ao God of War, a gente não tem o estilo que é aquela receita ali toda já do God of War novo. E os jogos que eu vou mostrar aqui são mais antigos, obviamente, que o God of War, mas eu não quero dizer que o God of War está copiando esses jogos, ok? Até porque tudo na indústria dos games é inspiração. Então, tem jogos que vão ter elementos de diversos outros jogos, isso não quer dizer que o jogo é uma cópia. Desde que ele faça bem e faça ali com a identidade dele, o jogo é bom. Então, o foco desse vídeo aqui não é ter nenhum tipo de treta em relação a esses jogos que são parecidos com o God of War, ok? Então, vamos aí para o vídeo. Lembrando, deixa o seu like aqui embaixo para me dar aquela ajuda. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E se inscreve aí no canal se não é inscrito e vamos embora aí para os jogos parecidos com o God of War 2018. E o primeiro jogo a aparecer aqui na nossa lista é o recente game chamado Hellblade Senua's Sacrifice. O jogo agora está disponível nas três principais plataformas, que é o PS4, Xbox One e PC. E ele traz uma proposta de jogo bem interessante e bem diferente do que muitos jogos a gente vê por aí. O jogo lhe conta a história de Senua que sofre de esquizofrenia. Então, conforme você vai passando todo o seu tempo ali no jogo, você vai ouvindo vozes e você não sabe o que é real ou não. É uma proposta de jogo muito interessante, muito louca também, por sinal. E o jogo é incrível, com expressões faciais incríveis. Entretanto, o foco dele é um pouco diferente do God of War, porque ele é mais focado no personagem em si, na história, nos elementos de história e nos puzzles. Mas eu escolhi esse jogo pelas semelhanças que ele tem com a nova câmera do jogo, que é uma câmera ali, terceira pessoa, bem perto do personagem, Senua's traz essa câmera pra gente. A batalha, embora não tenha todo o sistema elaborado de batalha com elementos de RPG novos do God of War, a batalha em algumas partes, em alguns momentos, lembram a batalha que a gente tem no God of War. E também a mitologia em que o jogo se passa, que é com base na mitologia nórdica, que também o novo God of War vai se passar. Então eu escolhi esse jogo aí por esses motivos. Embora não seja o foco total dele na violência, na batalha, como é de praxe dos deuses da guerra, o jogo é incrível, apresenta um estilo de game semelhante, mas com foco um pouco diferente, que vale a pena você dar uma olhada. O próximo jogo aqui da lista é o The Last of Us. Calma aí, calma aí, eu sei que The Last of Us é bem diferente que God of War. Épocas diferentes, estilos diferentes. The Last of Us é de zumbi, cara. Por que The Last of Us? Eu acho que só de você já ver eu mencionar o The Last of Us, se você conhece, você sabe que ele divide algumas semelhanças com esse novo formato de jogo do God of War. Primeiro, a câmera, novamente a câmera aí, é bem parecida de ambos os jogos, perto do seu personagem. E em segundo, obviamente, a relação do Joey com a Ellie, com o Kratos, com o Atreus, o seu filho. Mas se a gente for parar pra pensar um pouco, o Kratos e o Joey, eles até possuem certas semelhanças, né? Entretanto, o Kratos mata deuses, né? E o Joey só mata zumbis. Mas, tira a Ellie do Joey ali, pra ver se ele não faz alvoroço todo, praticamente a mesma coisa ali, que é o motivo, né? Dos primeiros God of War, do Kratos, né? Sua família morta. E o Kratos matou vários deuses por vingança. Eles dividem muitas semelhanças, né? E fora essa relação do Joey com a Ellie, a gente vai ter a relação do Kratos com o Atreus, que tem desenvolvimentos, óbvio, diferentes, como o que é do The Last of Us, mas não deixa de ser muito semelhante nessa parte de ambos os personagens e de relação entre eles. Por isso que eu coloquei o The Last of Us nessa lista. Próximo jogo é polêmico ao ponto de vista de alguns, mas eu não posso deixar de falar dele aqui, que é o Rise, Son of Rome. A história dele toda se passa lá com base na época da Roma Antiga, onde jogamos com Marius Tito. Entretanto, a história do jogo, por mais que se passe na Roma Antiga, é totalmente fora dos contextos históricos, então não tem nada a ver com a história do mundo original. Envolvendo também, inclusive, bastante mitologia em alguns pontos, mas que não é o foco do jogo. No jogo a gente tem a jogabilidade em si, que é muito parecida, e o God of War está sendo vítima, inclusive, de comparações aí com o jogo, e etc. Mas eu mencionei esse jogo aqui porque ele realmente parece com o God of War no seu estilo de batalha, mas o jogo é extremamente simples em relação ao novo God of War, que é menos linear, tem mais elementos de RPG, mais elementos de progressão, armaduras e outras coisas, e o Rise, Son of Rome, ele não tem nada disso. Você tem a jogabilidade dele, que você ataca, ataques fortes, você pode dar um reposte no inimigo, dar uma espécie de parry no inimigo durante o combate, poder finalizar ele com quick time events ali de formas mais violentas, mas fora isso, o jogo é muito simples, bem curto, inclusive ele dura, se não me engano, seis horas de duração, mais ou menos, e para aqueles amantes ali de coisas um pouco mais elaboradas, tipo armaduras, armas, uma história mais profunda, você não vai encontrar isso no Rise, Son of Rome, mas ele é parecido com o novo God of War neste quesito, na verdade o God of War é parecido com ele neste quesito, mas o Rise, Son of Rome, é uma jogabilidade muito mais simples, mas vale a pena conferida de vocês aí, para a galera que não é muito apegada aí, naquele desenvolvimento bruto do personagem, de mudanças, etc, e quer jogar descer a espada nos inimigos, talvez goste bastante do Rise, Son of Rome, mas vale a pena mencionar ele aqui, e por isso que ele merece estar aqui nesta lista. E agora vamos aqui para algumas menções honrosas, e eu falo menções honrosas porque são poucos elementos que lembram ali o God of War, mas que talvez você goste. O primeiro aqui é o Assassin's Creed Oranges, pelo principal motivo de eu colocar ele aqui é o seu novo combate, o novo combate dele também foi reformulado, e você tem um combate bem interessante, em que você usa do seu escuro, da sua espada, e é muito mais estratégico o combate do que os outros Assassin's Creed. Você pode defender, você pode também dar o riposte ali e acertar seus inimigos, fora que o jogo se passa no Egito Antigo, numa época antiga assim como o God of War, também envolve um pouco, embora também não seja o foco total, mitologia, só que no caso aqui é mitologia egípcia. Então vale aí a minha indicação ao Assassin's Creed Oranges. E o outro aqui é o Lords of the Fallen, que embora divida muita coisa de elementos com a série Dark Souls, ele também me lembra algumas coisas o personagem do God of War, pelo fato do jogo ser muito mais pesado e o personagem ser muito mais parrudão. Então o jogo é muito mais lento que o jogo Souls, embora ele puxe muitos elementos de Dark Souls aí, o jogo talvez seja uma boa pedida aí pra galera que gosta do Kratão. E eu não vou mencionar aqui a série Souls pelo motivo que eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição pra você saber qual é o vídeo em questão, né? que eu sei que muita gente vai falar Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Eu tenho minha opinião referente ao God of War ser bem parecido com Dark Souls, etc. E eu tenho um vídeo sobre isso, então checa lá se você não viu ainda. Eu sigo por aqui, deixa seu like, se inscreve aí no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!